Pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, está chegando agora. Eu me chamo Regina e você está no canal da P da Bela. Tô aqui com a princesa. Fala oi, mozinho. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você já almoçou, Belinha? Eu já almocei. Já almoçou? Sim. Fala por que você tá de blusa? Porque eu tô com frio. Tá com frio? Sim. O que você tá assistindo? Nada. Ah, você gosta? Eu gosto de brancoala também. Brancoala também? Uhum. Ah, então legal. E a chupeta? Fala pras tias que você tem que parar de usar a chupeta. Vai ficar torto o dente? Sim. Mas você continua, né? É. Ah, filha. Gente, tô tentando. Aí eu deixo ela ficar um pouquinho, daqui a pouco eu tiro. E aqui tá o príncipe. Olha o que ele tá fazendo, a arte do Felipe. Tá se enrolando aqui, homem. Oh, meu Deus do céu, mocinho. Tá se enrolando aqui. Mãe. Oh, meu Deus do céu, esse gordinho. Oh, meu Deus. Você aguenta com esse gordo delícia? Fazendo badunça. Oh, meu Deus. Oh, mamãe. Isso é muito gostoso, titias. Isso é uma delicinha da mamãe. Gente, acabamos de almoçar. É meio de 40 agora. Graças a Deus. A gente almoçou cedo. Eu tô com uma pia lotada de louça. Eu vou mostrar pra vocês. A cama, vocês tão vendo aqui, ó. Tem roupa pra poder passar. Roupa do Felipe que eu passei e não guardei. Gente, vou levar vocês pra acompanhar. Só que agora, o que que eu vou fazer? Eu ia fazer um bolo de cenoura e fazer um pão. Porque, nossa, gente, tô com muita vontade de fazer um bolo de cenoura. Eu até comecei a descascar cenouras aqui. Aí eu fui lá no armário, não tem farinha. Aí eu tenho que ir ali no mercadinho e comprar farinha de trigo. E eu comprei só um pacote. Falei assim, ah, não vou fazer muita coisa, não. Acabei querendo, não. Acabei fazendo, né. Fiz um bolinho. E a gente tá fazendo bastante panqueca de manhã. Com esse frio, panqueca de manhã, panqueca tarde. Depois eu vou até mostrar em outro vídeo. Porque esse vídeo aqui eu quero fazer um pão. Olha, eu nem passei a base direito no rosto, gente. Eu quero fazer um pão e esse bolo de cenoura que eu tô com muita vontade. E olha só como é que tá a minha pia. Tá? Só por Deus. Um fogão, então, ó. Tem roupa pra poder bater. Meio de 40, gente. Realidade, não consegui fazer nada. Felipe não deixou eu fazer nada até agora. Mas tudo bem, né. Maternidade, né. Vou levar vocês pra acompanhar comigo esse meu dia. Tem bastante coisa pra eu estar fazendo. Mas agora eu vou dar um pulinho lá no mercadinho com as crianças. Ainda bem que aqui do lado. Do ladinho de casa. Gente, olha só como a minha sotape só aparece. Tô com o marco. Vocês relevem aí, gente. Porque eu passo base nem olhando pro espelho. Eu coloco um pouquinho assim e fico passando assim. Nem olhando pro espelho. Querendo. Mas tá bom, né. A gente vai fazendo comigo. Almocei em pé hoje. Pra vocês terem ideia. O Felipinho queria mamar. Bem na hora que eu tava almoçando. Mas tá bom, né. Tem que ter paciência. Que é uma fata que a pouco passa. Então, eu te convido, amigas. Pra quem não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Comenta, compartilha. Deixa muito like. Ativa o sininho de notificações. Pra não perder os vídeos. Temos vídeos fresquinhos toda semana. Tô tentando trazer mais conteúdo pra vocês. Tá bom? Então, fica ligadinhas aí. Ativa o sininho. Você vai receber a notificação. Não vai perder os nossos vídeos. Tá bom? Então, simbora pro vídeo. Cheguei do mercadinho. Aí eu vou... Eu comprei duas farinhas de trigo. Porque como eu disse pra vocês. Eu até comprei na compra. Só que eu fiz o pão. Eu fiz bolo. Aí eu comprei só um pacote. O pacote que eu tenho aqui em casa. Ele é de... É... Como que se fala? Com fermento. Aí não dá pra fazer a receita. Comprei mais um fermento. Pra fazer o... O pão. Que eu quero fazer. Mostrar pra vocês. E aqui é duas balinhas da pele. Vou higienizar isso daqui. Já vou colocar no meu pote. Isso daqui. Aí eu vou já... Deixei até o tripé aqui armado. Pra mim já começar a gravar pra vocês. Tem essas roupas aqui pra poder lavar. Hoje tá tendo obras aqui no condomínio. Gente, nossa. Tem um apartamento aqui na frente. No bloco da frente aqui, ó. Tá tendo... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Não dá pra escutar o barulho só. Mas no bloco da frente aqui, ó. Tá tendo obras. No meu bloco hoje tá tendo obras. Então hoje, gente, tá só barulheiro aqui, viu? Eu vou lavar essa louça. Eu vou dar uma limpadinha aqui nessa panela também. Já coloquei ali o caneco pra esquentar a água. Pro Felipe, gente. Nossa. O que que é isso aqui, Jesus? Grudou. Aí eu já vou dar banho no Felipe. Eu tô esquentando. Que tô atrasada. Geralmente eu dou banho. O Felipe é uma hora, uma e meia. E hoje já é quase duas horas agora. E eu não dei banho nele. Eu tô muito atrasada. Eu vou tentar lavar aqui. O que eu consegui lavar. E já lá dar banho nele. Porque senão, gente... Eu acabo com a noite... A rotina noturna dele. E ele tá dormindo. E já, já. Ele vai querer mamar. E ele tá pesado, gente. Nossa. Aí você para pra ir ali, né? Com as crianças. Rapidinho. Vou no mercadinho. Rapidinho. Uma coisa que era pra fazer 20 minutos. Demorou 30 minutos. Só porque, né? Para ali no mercadinho. E conversa com uma. Aí na volta tem a outra amiga. Conversa. Aí vê o pessoal aqui no condomínio que não viu ele ainda, né? Aí para. Conversa. Ai, gente de Deus. No fim, que era uma coisa de 20 minutinhos. Rapidinho. Tornou 30 minutos. Na verdade foi 40 minutos que eu fiquei fora de casa. Ai, Deus. Socorro. Então eu vou botar essa roupa aqui pra lavar. E vou lavando essa louça aqui. Porque eu tô muito corrida hoje, gente. Tô muito atrasada. E sozinha com as crianças pra fazer tudo. Não é fácil. Mas vamos que vamos. Então eu vou botar essa roupa aqui. Então eu vou botar essa roupa aqui. Então eu vou botar essa roupa aqui. E agora 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 eu vou botar essa roupa aqui. Tá aqui com o príncipe Felipe Olhando pro preto, olhando pro nada Já lavei a louça lá Na cozinha, vocês viram, né? Agora aqui já preparei as coisinhas pra dar o banho nele Né, meu amor? Pra tomar um banhinho, né, vida? Ô, mamãe Ô, mamãe, eu quero banho Nossa, tá nervoso, gente, ó Eu separei aqui a roupinha dele Que vai esfriar, né, Felipitio? Não vai dar banho em você, né, amor? Né? Você tá se vendo aqui, minha vida? Ai, já separei a aguinha dele aqui E agora eu vou dar um banho nele Bem gostosinho Porque, gente, passou da hora do Felipe tomar banho Meu Deus do céu, tô muito atrasada hoje Mas eu vou dar banho nele rapidinho aqui Dar uma masinha Daqui a pouco eu volto pra começar a fazer a receita junto com vocês Gente, olha só Temos um boneco, um príncipe Fala, oi, Felipinho Mamãe? Filho? Tá encantado com o mobilizinho dele Gente, falei pra vocês no último vídeo Que ele gostava bastante De ficar brincando aqui com o mobilizinho Já tomou banho, tá cheiroso Agora eu vou dar um mamazinho pra ele Vou até já colocar o cobertor Já tirei as coisas daqui, ó Só tem esse paninho aqui Que eu coloco pra proteger a cama A bonita já comeu as balinhas, né, filha? Aí eu vou colocar aqui, ó Que eu deixo aqui no cantinho, ó Fica o... Ai, qual é o nome desse negócio aqui, gente, ó Se você lembrar, eu coloco o nome Esse aqui era da Isabela É... Ai, qual é o meu nome, gente? Trocador Aí eu coloco esse paninho aqui, ó Fica aqui no cantinho Aí aqui fica o Felipicho Tá aqui, vou colocar Uma cobertinha nele Que as mãozinhas dele tá geladas E vou ver se eu consigo colocar Antes dele começar a chorar A roupinha pra poder lavar Que eu tenho que colocar a roupinha dele Né, bonitinho da mamãe? A mamãe vai colocar a roupinha pra lavar, filho Você deixa? Deixa? Vamos ver se ele deixa, gente Deixa eu pegar aqui a chupitinha dele Colocar aqui Ele quer conversar Gatinho da mamãe Daqui a pouco dorme Ô, mamãe Lindeza, gente Ela não quer ficar, não Gente, já separei aqui Os ingredientes Nem coloquei em potinho, gente Porque isso aqui é tão fácil de fazer Tão simples Vocês vão me acompanhar aqui Que não tem erro Eu já higienizei aqui a bancada, tá? Deixei tudo limpinho Pra gente poder fazer Essa receita maravilhosa Desse pão delícia, tá? É um pão caseiro Facinho de fazer, tá? Eu vou deixar os ingredientes Na descrição aqui do vídeo Então Desce aqui Que você vai ter a descrição Certinha dos ingredientes Fazendo passo a passo Como eu vou te explicar Vocês não vão errar Essa receita, tá, gente? É a terceira vez Que eu tô fazendo E olha Eu segui passo a passo Conforme eu vi o vídeo E deu super certo Então Dica boa Vocês já sabem Aqui no canal Que é dica compartilhada Então eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz, tá? Então vamos começar A fazer a receita Aqui eu tenho 250 ml De água morna É de morna pra fria, tá? Se você morar Em região quente Nem precisa Tá pegando A sua água E esquentando Eu vou pegar agora Esse sachezinho aqui E aqui então O sachezinho, ó É um sachê De fermento Eu gosto desse aqui Da dona Benta, tá? Ele é muito bom E você vai precisar De três colheres de sopa Eu nem tô colocando Em potinho Só pra vocês verem Realmente como é que faz Que não tem segredo, tá? Então a colher de sopa É assim, tá bom? Mais do que isso Eu já testei, ó Tá? Mais do que isso De açúcar A massa Ela vai ficar pesada Aí o que a gente vai fazer São três colheres, tá? A gente vai misturar bem Ó, o segredo Tá aqui, ó Mistura bem Pra ativar o fermento Porque como diz lá No vídeo Ela explica que É um micro-organismo vivo A gente tem que ativar Aqui nesse momento Ela falou também Que pode utilizar O auxílio da batedeira Mas eu prefiro Tá fazendo na mão Então você mistura bem Tá? Não tem problema De, né Fazer essa coisa Se você quiser colocar O fermento Depois o açúcar E depois a água Você pode colocar também Essa ordem aqui Não vai alterar Nesse momento, tá? Ó, então você vai misturar bem Tem uns grominhos aqui Acho que vocês conseguem ver Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Dá pra ver? Que tem uns grominhos Esses grominhos aqui, ó Tá vendo? Tem que misturar bem Eles tem que diluir Então, sem pressa Vamos mexer aqui Vamos misturar Gente, prontinho Já aqui, ó Já diluí o fermento Com açúcar E a água morna De morna pra fria, tá? O segredo tá Amar a água Essa água aqui Não pode ficar muito quente Não, tá? Se você deixar a água quente Você vai matar O seu fermento Você não vai conseguir fazer Com que sua massa cresça, tá? O que que a gente vai fazer Aqui agora? A gente vai pegar A gente vai Bater aqui, ó Colocar um ovo Eu não vou arriscar, gente Esses dias eu fui arriscar Numa receita Acaba estragando ela, ó Um ovo, tá? Inteiro Você coloca aqui E você vai utilizar 140 ml de óleo Bem pouquinho também, tá? Esse meu copo medidor aqui Salva a vida Ó 140 ml Dá pra ver? 140 ml de óleo Aí você coloca aqui E você vai misturar Bem novamente Mas é coisinha simples, tá? A receitinha aqui Não tem muito segredo, tá bom, gente? Não tem muito segredo, não Não tem nenhum Pingo de segredo Olha só Uma pitadinha de sal Bem pouquinho mesmo Tão bonitinho chorando ali Não tem problema, né, Belinha? Agora nós vamos pra A farinha de trigo Gente, são 5 xícaras Eu uso esse copo americano aqui Tem 240 ml, tá? Esse meu copo Aí a gente vai usar ele Pra poder fazer a medida Não coloque tudo de uma vez Coloque aos poucos Então eu vou colocar Uma xícara Eu higienizei tudo direitinho, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo isso Tô fazendo bem do jeito que eu ia fazer em casa mesmo, tá? Ó Uma xícara Eu vou aqui Eu vou colocar Pronto E vou misturando Vai ficando Esse ponto aqui Você mistura bem Como se fosse bolo, sabe? Massa de bolo Aí você fala Nossa, mas ela tá cheia de carocinho Vai dar certo? Vai dar certo, gente Vai dar super certo Mas mistura bem, tá? Porque depende de farinha pra farinha Aí agora eu vou Vou colocar mais um copo De farinha de trigo Ó Mais um copo de farinha de trigo São 5 copos esse aqui De farinha de trigo Fui lá com o Gil Felipe Porque ele tava chorando Ó Então Tá vendo? Tô no segundo copo de farinha de trigo E aí você mistura bem Como se fosse massa de bolo Tá vendo, ó? Mistura bem Vai chegar uma hora Que você não vai conseguir mais mexer Porque a massa vai ficar pesada Mas você não se preocupa Aí você Essa hora que você vai sovar Tá? Não esquece de marcar a quantidade de copos de farinha Tá? Porque a princípio são 5 Provavelmente você Dependendo da farinha Pode ser que você use mais de 1 Né? É... 7 copos A gente não sabe, né? Porque vai de farinha pra farinha Lá na receita da moça Que eu vi no canal No YouTube Ela utilizou 5 xícaras e meia Tá? Então mais uma xícara de farinha de trigo Agora vai começar a ficar pesado Pra gente poder mexer Ó, mas a gente tá na quarta Quarta xícara de farinha de trigo Gente, eu falei que eu tava na quarta Eu tô na terceira Agora que eu vou pra quarta, tá? Ó Agora vai começar Dei uma tirada aqui de... Eu voltei aí o vídeo Porque eu fiquei na dúvida Eu falei, gente Eu acho que eu falei É... 4 Mas eu acho que eu tô na terceira Ó Tá vendo? Aí você vai mexendo Agora essa hora Você vai ter que começar a sovar Passar aqui Pra bancada Bancada eu já higienizei E acabei de higienizar ela de novo, tá? Agora eu vou passar aqui pra... Pra bancada Ela amassa muito fácil, viu? Não tem segredo essa massa Não coloque toda a farinha de uma vez É colocando aos poucos, tá? Isso é muito importante Não tem segredo essa massa 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 Prontinho, massa sovada. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o mesmo pote que a gente misturou. Nem lavei nada. Eu vou colocar a massa aqui, tá? Gravem bem o tamanho dela, tá? Vou passar um pouco de farinha pra não ressecar. Ó, passei um pouco de farinha na massa. Vou cobrir com pano e vou levar no forno. Você leva no micro-ondas. Eu vou levar no micro-ondas com o pano coberto aqui, tá? E vou deixar descansando de uma a uma hora e meia. A intenção é com que essa massa aqui dobre de tamanho. Então, você tem que fazer com que sua massa dobre de tamanho, tá? Então, assim que ela dobrar de tamanho, eu mostro aqui pra vocês o resultado, tá? A massa tá lá, aqui no micro-ondas, né? E eu já dei uma ajeitada aqui na cozinha. Acabei de passar um plano aqui. Eu vou aproveitar, eu vou guardar as roupas do Felipe, né? Porque senão depois eu não consigo guardar a hora que ele acordar. Tem essas roupas que estão aqui, ó. Aí eu passei elas ontem, eu não consegui guardar nenhuma, gente. Aproveitar, já vou guardando. Já vou arrumando ali a cômoda dele. Porque depois, senão, eu não consigo fazer mais nada a hora que ele acordar. Aí agora eu vou guardar aqui, arrumar ali, ó. Tá uma bagunça, cômoda. Eu tenho que separar também as fraldas, as coisas. Porque eu não gravei vídeo de acabados do segundo mês. Daqui 10 dias, o Felipe faz já 3 meses, gente. Eu não gravei o vídeo de acabados do segundo mês. E eu tô ajuntando com as fraldas do terceiro mês, né? Acabados do terceiro mês. Que ele vai fazer 3 meses, né? E eu não vou acabar ficando perdida. Mas eu vou ver se eu gravo ele mais tarde. Aí eu gravo pra vocês os bastidores desse vídeo. É bem facinho, sabe? Mas é mais pra compartilhar e gostoso. Eu tinha muita dúvida, gente. Então, assim, eu gosto de estar fazendo isso. É bom, porque mãezinhas como eu, né? Que já tem mais uma experiência. A gente consegue já ver. Porque eu via muito vídeos de acabados do mês dos bebês. De mãezinhas iniciantes. E querendo nós, mãezinhas iniciantes gastam muito mais do que nós. Que estamos mais experientes. Eu, pelo menos, eu falo por mim, tá? Eu gasto muito menos que as mãezinhas aí desses vídeos que eu vejo. Porque a gente tem mais experiência, sabe? Como é que funciona. Então, aí eu não tava encontrando, sabe? Vídeos de acabados de mãezinhas que já tem mais de um filho. Então, é bom, porque eu tô recebendo bastante feedback, né? Que é retorno. Tô recebendo bastante retorno positivo. Que as mãezinhas estão gostando dos vídeos de acabados. Que é verdade. Se eu fiz um, agora vai ser o segundo. Eu só gravo ele ainda hoje pra vocês. Montuei tudo aqui em cima. Já deixei aqui a gaveta aberta. Que eu já subi roupa M do Felipe, viu? O pessoal tava me perguntando que tamanho de roupa o Felipe tá usando. O Felipe tá usando tamanho M agora. E aí eu vou colocar aqui, ó. Eu dobro os macacõezinhos assim, gente, ó. Então, aqui... Ai, eu tô fazendo errado, ó. Tô colocando de qualquer jeito. O que eu tenho que fazer? Ai, Deus. É a pressa, gente. É a pressa e a falação, né? O que eu faço? Esses macacões aqui, ó. Eu vou colocar nessa ponta aqui. Esses macacões aqui. Na verdade, esse aqui eu acho que ele nem serve mais no Felipe, gente. Acho que ele perdeu esse macacão aqui. Esse azul. Que é de marinheiro. Ele perdeu. Tenho quase certeza que ele perdeu esse macacão. Opa, tá clarão. Eu vou guardar. Aí eu guardo assim, ó. Eu vou colocar os macacões. Aqui assim, ó. O que ele... Que acabou de passar, sabe? Recolher meio que do varal. Eu vou colocar aqui embaixo. Ô, Jesus amado. Aqui embaixo. Aqui. E aí eu faço a rotatividade, né? Que aí a roupa que tá em cima. Porque senão na pressa, gente, a gente não vai lembrar que a gente não usou essa roupa, sabe? Ai, tô fazendo com uma mão só, tá ruim. E aí o que que eu faço? Os macacões eu tenho deixado pra dormir. E durante o dia eu coloco o conjuntinho. Porque o Felipinho já tá com cara de hominho. Parece que de dia ele não tá combinando de macacão, gente. Quando ele era bebezinho recém-nascido, né? Tinha bastante macacão bonito. Aí ele... Até ele tem ainda os macacões bem bonitão. Mas parecia que ele combinava mais, sabe? Ai, esse aqui é um M. Que esses dias faltou... Ai, esse aqui saiu daqui do meu forrinho. Faltou macacão pra usar. Aí eu peguei um M. Que é... Aqui é tudo P, mas já tá misturando M. Aqui é só macacão M. Mas ele tá com pouco macacão M, gente. Eu acho que ele tá com esse. Ó, um, dois... Três... Quatro... Aqui é uma jardineira. Quatro macacões só, M. Eu não fiz um enxoval muito grande. Aí ele tá... Assim, aí eu coloco as roupinhas assim, ó. De moletãozinho, de frio, sabe? Aqui pra ele poder usar. Aqui é de calor. Que ele ainda não tá usando. É um shortinho, coisa mais linda. A gente tem toquinha. Mas... Não tá ficando calor pro menino usar esse short. São dois conjuntinhos. Foi o tio Cris que deu pra ele. É... São dois conjuntinhos. Esse aqui, verde militar. E esse aqui, azulzinho militar. E aí tem o bórezinho. Mas, gente, não tá fazendo calor pra ele usar. Mas ele vai dar pra usar quando estiver um pouquinho mais velho, né? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Então, aqui fica... Aqui tá tudo misturado. Aqui tem roupa... Aqui, na verdade, essa primeira gaveta é a gaveta que... Que serve tudo, sabe? Tudo nele serve. Só acho que tem um... Esse macacão aqui, ó. Que não vai servir nele. Mas aí eu coloco macacão nele de dia. E conjuntinho, que é blusinha e calça. É... De moletom, né? Nele durante o dia. Pra ficar bonitinho, né? Aí aqui é a gaveta do que serve, sabe? Tem... Tá misturado. Tem macacão M. Tem macacão P. Tem body P. Que tem só dois, né? E body M. Eu tenho que comprar é body de manga comprida. Porque manga curta, ele tem bastante. Eu vou organizar aqui. Depois eu vou dar uma arrumada aqui, ó. Porque eu guardei, ó. Esses pacotes aqui, ó. Tá aqui no fundo, aqui, ó. E eu vou separar pra fazer... Gravar o vídeo daqui a pouquinho. Meu marido foi guardar as meias. Como que ele guarda as meias, gente? Fala sério, né? Ele fala... Eu guardei, amor. As meias. Eu não comprei muita meia também pro Felipe, não. Mas, gente, eu lavo, arrumo direitinho. As meias dão certinho, gente. Não tô sentindo falta por enquanto. Mas eu vou ter que comprar logo, logo. Porque ele tá ficando apertado aqui, ó. Tá ficando apertado. E esse aqui, ó. Tem que costurar. Costurar não. Cortar, ó. Pra não fazer aquele síndrome lá de tourniquete, né? Que aperta. Que pode machucar. A perninha, o dedinho do bebê. Aí eu vou... Oi, meu amor. O que você tá aprontando? Eu quero pegar meu brinquedo e cortar. A faquinha? De brinquedo? Pode pegar. Mas, mas... Tá escuro. Tá escuro? Você não consegue pegar? Não? Quer ajuda? Então tá bom. Peraí que a mãe vai te ajudar. Tá. Acabei de tirar o pão dentro do micro-ondas e vocês não vão acreditar. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse pão, gente. Gente, lembra que eu falei pra vocês? Grava aí o tamanho do pão. O que a gente vai fazer agora? A gente só vai pegar... Vai pegar assim, ó. O que você tá fazendo com isso? Você tá tirando o ar da massa. Ó, tá vendo? Olha que ela tá murchando. Olha como essa massa tá fofinha. Gente, faz essa massa e me marca, por favor, gente. É muito boa essa massa. Aí a gente vai agora dividir a massa ao meio, porque ela rende dois pães. Vai colocar numa forma, vai esperar crescer novamente e aí a gente vai colocar pra assar. E vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Então agora eu vou colocar aqui, ó. Não precisa montar a forma, tá? Porque... Deixa eu até tirar essa vasilha daqui que a gente não vai usar mais ela. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa massa... Já tá higienizada aqui, né? Vou voltar a repetir, porque, gente, tem gente que não acompanha o vídeo todo, vai pegando por parte e acha que eu não higienizei aqui, né? Então é bom, tô repetindo pra isso, tá? Dividir a massa em duas partes. Deixa eu deixar a paquinha aqui do lado. O que a gente vai fazer? Como essa massa aqui rende dois pães, você com a mão, né? Ou com um rolo, você pode abrir a sua massa, tá? Não precisa sovar novamente, tá? Deixa eu fazer assim. Porque eu quero abrir bem bonitinha a minha massa, ó. Então você vai abrindo a sua massa. Ó, pra você ver que não tem desculpa, tá? Eu não tenho rolo. Eu preciso comprar. E aí eu tô abrindo com as mãos. Não vai me impedir de tá fazendo meu pãozinho delicioso. Depois desse processo aqui, meninas, a gente vai deixar descansar por mais uns 30 minutos, no máximo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, vou enrolar. Tá vendo? Sem segredo, tá? Ó. Vou enrolar. Essa parte aqui de baixo aqui, ó. Essa risquinha aqui, ó. Você coloca depois na forma viradinha assim, tá? Pra não abrir. Vou fazer a mesma coisa com essa massa aqui. Ó. Vou abrir ela. Com a mão também. Linda essa massa. Vocês estão vendo, ó. Não gruda nada na mão. Né? Uma massa muito macia. Ó. Não gruda também aqui. Muito boa essa massa, viu, gente? Vocês vão gostar bastante. Ó. Corre aqui que eu... Daqui a pouco o Felipe vai acordar. Ó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou enrolar. Tá vendo, ó? Não tem segredo, ó. Vai enrolando, vai puxando aqui, ó. Tá? Vai enrolando. Pode fazer mini pãezinhos com ela. Aí, você usa a tua imaginação, tá? Vou colocar na forma. Colocar aqui nessa assadeira. Não precisa untar. Vou colocar uma aqui. E a outra aqui. Vou cobrir novamente. Um ficou maior que o outro. Vou cobrir novamente. E vou levar no microondas pra poder crescer. Depois que crescer, a gente põe pra assar. Mas eu mostro. Tá vendo? Ó. Marca aí, ó. Dá um volume de novo. Aí, a gente põe pra assar, tá bom? Então, agora, vou cobrir com um pano. Mesmo paninho. Tá até aqui, ó. Tá aqui do lado. Vou cobrir. Vou levar de novo meu microondas, que é meu cantinho de... Vou cobrir assim, ó. E aí, eu mostro pra vocês o resultado, tá? Acabei de tirar dentro do microondas aqui os pães. Olha só. Olha só. Tá dobrou de volume. Tá vendo, gente? Como que ele fica bonito, né? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou levar pro forno. Meu forno já tá pré-aquecido. A 180 graus. Meu forno, ele é elétrico. E eu vou levar pra assar. Você pode colocar aqui, pincelar... É... Uma gema, né? E colocar. Mas você pode levar pra assar sem tá pincelando a gema. É o que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Ficou lindo, né? Ai, gente, que orgulho. Não é por nada, não. Mas que orgulho. Vou colocar aqui, ó. Levar pra assar. E... Gente, olha só. Que lindo. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Abrei a tampa. Ó. Já tá pré-aquecido. Já tem alguns minutinhos. Eu vou deixar aqui, ó. Por 40 minutinhos. Vou abaixar aqui de novo. Vou colocar aqui, ó. Porque meu forno é elétrico, né? Então, ó. Tá na grade do meio. E vamos levar pra assar. Minas, olha só como é que ficou o pão. Já assou. Olha o tamanho que ele ficou. Enorme, né? Lindo. Tá vendo? Tá bem douradinho. Eu tô fazendo aqui já um cafezinho, ó. Pra poder comer com esse pão. Vou montar uma mesinha bem simplesinha ali pra nós. Mas já tá chegando do trabalho. E olha só, gente. Que delícia, né? Tá dando água na boca. O cheiro, então, nem se fala. Tá vendo? Aquelas cinco xícaras de farinha de trigo rendeu esses dois pães. Um ovo. Três colheres de açúcar, né? Você vê. Super compensa de fazer essa receita, né? Faz aí, gente. Comenta lá no meu Instagram. Manda foto que vocês vão gostar, viu, gente? Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora eu vou cortar aqui e mostrar pra vocês como é que ele fica por dentro, tá? Gente, olha só como é que tá aqui. Eu cortei os pãezinhos aqui, ó. Tá muito fofinho, gente. Um pão muito gostoso. Recomendo vocês a fazerem, tá? Tá muito gostoso mesmo. Aí eu vou começar a preparar aqui uma mesinha. Vou colocar os pratinhos aqui. Ali eu coloquei um presunto e um queijo. Não sei se o marido vai querer comer assim. Também tem pãozinho francês que ele trouxe. Essa manteiga não pode faltar. O cafezinho eu já passei. Eu vou aproveitar que eu vou estar tomando café. Eu vou responder vocês, né? No vídeo que eu postei hoje. Então eu vou respondendo vocês e tomando meu cafezinho aqui, gente. Olha que delícia. Então, ó. É uma massa muito macia, muito fácil. Não precisa sovar muito. E ela fica essa belezura aqui, ó. Olha que delícia. Olha que delícia.